Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta gente cabe nessa lima Só tão cabe a minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar nosso carinho Eu quero todo o teu amor Quero que o mundo saia Quero muito fogo pra toda essa paga Quero um verso do mundo pra continuar A fera quer que o mundo voa Que todo mundo voa Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queima das estrelas expirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Mulher atrás do teu amor Não seja o riso Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é séria Eu sonho é de graça Eu meco de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa Adorei o sorriso Volta do inferno, luz no paraíso Quando te procuro não encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Morrer atrás do teu amor Não seja o riso Viver contigo no jardim dos animais Não seja o riso Queima das sessó Ou seja o riso Queima das sessão Obrigado.